E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, boa tarde, você é profissional, você é profissional, mas não enjoys o verinho que vai tomar um carro, amor, como meninas não são zonas. E aí pessoal, boa tarde, eu sou o Lohd aqui com mais um braço a exemplo, é uma criação, 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 é uma criação. Se inscreva no canal, ativisale la dica com mais um vídeo para quem mais vocês vivem lançado, então bora lá assistir o governo,By que tiv模во estão zonas, então bora lá assistir o deputado e sonar os 500 mil inscritos rapaziada. A base bem forte, bem muito letrada, tomara parceiro que ela é bem estruturada A base bem forte, ela bem da hora, é hip hop, mas é base, respeita quem tá no esporte Respeito que tá no esporte, mas cê tem que respeitar que vai chegar forte Por isso que eu vou explicar, Ronaldo é moço da antiga, mas quem domina é o Neymar É isso tudo, quem tá dominando por enquanto não é o Vinícius Júnior Aê! Não me levou mal, parceiro, você não foi original O menino que queria ser Deus, tá entendendo o que eu falo aqui é por Deus Vinícius Júnior, é preto igual do Deus, e quem vai dominando a batalhar é o Matheus Só mais ao Matheus, porque meu pôr do lado apanhou esse fudeu Puta que pariu, não arruma nada aqui, não me leva mal Matheus, você não é MC Nós somos de Palmas! Yeah, aonde eu sou Kia, todo mundo fala a vida Aonde eu sou Kia, nós rimas nessas batidas Aonde eu sou triz, o moleque fica todo orgulhoso Quando venho na aldeia, mano, matando você com a rima Aonde eu sou Kia, mano, eu sou periferia E é por isso que rimando, foda-se Você sabe que toda vez que eu faço rima, represento o movimento Quem ganha do Barreto, mova-se Oh, que bom dia nesse jogo, você acha que eu tô parado no tabuleiro Você quer que cria mais, tem que ser criado, porque tem que ser pião pra ser o rei primeiro Você tem que se entender no mano, que agora na batalha eu chego, agora eu te sacudo Aonde eu sou Kia, onde você cria, você é criado E aqui na batalha você vai ser criado mudo Nunca mais, você é criado mudo Você tá ligado que ia que ser no meu fio Pra ser pioneiro você tem que ser rei Então eu vou ser o rei mais foda que já existiu Essa que é a parada Você tá ligado que rimando agora, mano, é o de mão pra cacete Então você trabalha Porque quem com meu amigo é que vai tá comigo na mesa com o banquete No banquete, mano, você tá ligado Espero que sua casa esteja até na sua nasa Eu espero muito tá na mesa com o banquete Mas também espero que o banquete esteja lá em casa Então, você tá entendendo, mano Você faz a rima apenas pra agrar o público Você fala que vai ser o melhor rei O melhor rei é aquele que tira a coroa pra lhe dar com o súdito Uou, faz o que tem Na minha frente vai tomar um pau Fica calmo, Júlia, você vai dar o meu banquete O problema é que sua cabeça é um prato principal Você sabe Pato, picele, de plato Na minha frente, serra, nela Você não cabe Já que você é um prato Vai ter o banquete todinho para essa favela Eu vou tá no seu prato Eu acho que eu não sou Judas Eu acho que eu sou Estejo Estevam Porque no final das contas eu tô julgando pelo errado que é desse minha apetrejo Você tá entendendo? A minha cabeça pode ser até o prato principal É porque aqui em geral respirar uma cultura E minha cabeça nada mais do que um pódio cultural Um pódio cultural, isso que cês fala Você tá ligado que aqui eu já faço show Você nunca rima, a sua cabeça virou bola No ângulo eu vou fazer meu gol É da sua lata Eu, só vou que cê não rima Eu expresso a luz Todo mundo é importante, mas todo mundo ilustra Tem nenhum objetivo, Jesus Eu sou o poringão, eu sou time de quebrada Você acha que chutou a sua bola no gol? Só que eu sou o Cássio batalhando contra o inglês Você chutou lá, só que eu digo no, no E esse não se importa Cê tá entendendo não mano, que não importa Qual o seu gene, eu defendo tipo Cássio Mas se for patar que nessa porra pode me chamar Até de Rogério Senne Nel, você é o Serginho Grosman Rimando meu mano, você é um Zé Ruela Cê caiu na minha filosofia Eu sou o Sérgio Mário Cortella Então já era Cê tá ligado meu mano Que agora pode pra que eu já me identifico Você se identifica Porque cá te rimando não é pacífico Não é pacífico Meu mano, cê sabe Eu tô no repeat Falou que o Serginho Grosman Já faz altas horas Que você tá mandando rima desencaixada do beat Hey Tá ligado Que agora o fã transborda Altas horas Vai pra onde a coruja dorme Eu tô aonde e a coruja corta Só que eu mandei essa rima no seu do de ontem Agora mano, cê espera Eu tô te espacando em altas horas Eu tô te espacando em altas eras Cê tá ligado meu mano, cê não avança Não vou te espacar em altas horas Porque é oito horas o horário das crianças Ele tá espacando em altas eras Só que tá ligado mano, que eu tô pronto pro jogo Então vai pra era do gelo Porque o meu MC tá criando a era do fogo Aí mano, tá ligado Bota o fogo na batalha Porque hoje você perde seu caminho E eu vou bater tanto no cante Que no parêntese dessa Vai ter logo um foguinho Vai ter logo um foguinho Só que mano, cê não manda peng Seu miro não Não, é peng peng Cê se fuder eu apago o fogo Porque o cante é o Aquaman Ei Cê tá ligado meu braço e sem ideia Vai ter o emoticon do foguinho Não, é o do capetinho Eu sou o demônio da aldeia É o demônio da aldeia Vem geral Então por favor mano Você tá ligado que você sequela Ele é o demônio da aldeia Morreu Então na sua cabeça vai ter uma auréola Aí mano Tá ligado Que agora você vai perder Serginho achou que era um malandro Mas virou mais um bunda mole na terra SP Ei Cê tá ligado meu mano Você não se sobressai O dia que tiver uma auréola Na minha cabeça otário O próprio céu cai Até porque mano Pode ir pra aqui Eu vou no caminho Aqui não é a turma da Mônica Aqui é a turma do cante E não existe anjinho Não existe anjinho Mas existe um homem com muita fé Pode ter certeza MC Que se o dia eu cair Eu ainda vou permanecer de pé Isso é fantástico meu irmão Cê tá ligado que agora eu já tô pronto pra guerra Cante o demônio tá fazendo o céu cair Eu sou o demônio que trouxe o inferno pra terra Palavos pra mim Palavos pra mim Palavos pra mim Palavos pra mim Sem maldade vai perder pra mim Com certeza você pede Vem que já ficou assim Eu boto fogo na cena Fogo nas ideias Fogo na cena E não vai virar pra estreia Cuidado Pois quem fala que o dia vai se brinca É aquele mesmo que eu sei que não brinca Tem vindo a São Paulo Cidade que o céu é cinza Quem bota fogo em tudo A carreira vira cinza É parceiro Sem maldade eu tô assim Cê fala da vingança E eu abracei ela assim A vingança é o prato que se come frio Eu comi quente e diferente Com você eu tô machio Pode se sentir vacio Meu parceiro você não entende Por isso que agora eu animo o baile Você veio vacio Saco que não para em pé Você vai voltar pra casa Preenchido de freestyle Eu já tenho isso há muito tempo Não tô passando fome de frio Em nenhum momento Eu que fiz isso E fui na minha síntese Fim na própria rima E alimenta Você não tá passando fome Mas eu estou com fome Desde o dia em que eu pisei na terra E fui um homem Eu tô com fome Por isso você é arrogante Traz aperitivos Pois eu te já que não vou bastante Demorou mais pra mim Você é um clone Você tá achando que você é um super-homem Eu não tô com fome Você tá com fome Vou te ajudar Pega a bola Pro pute come Mas fiquei Mas fiquei Combinada Falei Ué Falta tempero nessa levada Agora mano Você vai tomar é porrada Pute seco Sem tempero Só te falta A caminhada Tempo Máxima luta de um Eu não garanto O que eu vou pisar Agora na sua cabeça Eu Matei você no terceiro Eles querem Só toma certeza Você falou de comer um sapato Eu vomitei E você não escreve E o meu vômito vale o dobro Daquela porcaria Não adianta acelerar Se você é uma fraude Vai tomar quatro porrada Num quarto round Eu na cara do gol E Deus me deu um passe Tomou quatro pancadas Entrei na cena com o Clark Sabe o que que é coisa? Eu te explico a prepotência Você não teve flow Nem argumento Nem essência Eu vou te bater Até o dia da desistência Deus te deu um passe Não gosta com o fall Da assistência Não Sem maldade é um filme Eu não jogo o solo Eu jogo pelo time Eu não timei nada Que você gosta Na proposta Eu sou a professora chata Encho do que não gosta Você é a professora Você é o time Então não me subestime Se quer ganhar Não se compare Apenas rime O seu time tá fraco Você é arrogante Eu sou intolerante Tá faltando atacante Mas por favor Você aí é todo um hipócrita Eu vou te juntar E vai ser pra fora de órbita Quer ganhar Faça isso no subestime Falou que enquanto tá perdendo Eu viro HQ de amigo Com certeza É isso que eu sou Você é sequela Eu sou um nerd Eu sou correria Sou da favela Você é diferente O enxame Chutou não foi no gol Se eu fosse bola Era jabulã Eu sou a primeira jabulã Se você nem com o peito Isso faz Eu viro ziname Você é tudo isso Mas não vai acontecer Você é tudo isso E eu sou tudo Que você quer ser Eu não me importo Se eu tiver que me matar Que eu sou preto e inteligente Eu só tenho nada pro debate E vocês dois hoje Vai ser um strike Com a bola de bonit E é três furos na sua face Vai ser Do que de cena em caixa Eu só acho que Isso é ultrapassado E ainda se haja Mano Você não consegue Entender o legado Não construir nada E é um superestimado O show Tô no cano Rimou Mas eu somo Não é delícia Até borriche Por seu flow Me dá sono Eu sinto É que eu faço Estou no compasso E os like Se torna cada punch Que eu faço Agora eu entendi Porque esse que é o recado Eu vou fazer meu free Porque eu tô preparado Não é adulto Na na venda E caixa o castigado Agora eu entendi Seu pensamento enrolado Pensamento enrolado Nessa vida Eu te mato Até porque agora Vou embaraçar os dois Cê falou de beliche E quem tem seu petiche Adoro por demais É caixão Pois faço Faz dois Porra Eu não vou Conquer a visão Aí Rima de três Dois Um Aí Menina Sinceramente Você se impurna Não é polixe O transpiro Eu ponto na tua coluna Aí Esse é o repart Não fala mais de pipa Você só joga O pipa combate Tá ligado Lá sensão E lá no pipa combate Você mesmo Que é o cagão Proverso de na soma Aqui eu tenho a mãe Então que tal Você dormir Que no seu sonho Você me ganha No sono Eu te ganho Mas é realidade Eu transformei em verdade É minha capacidade Falando tanto em pipa A batalha é uma redação Então traz um caderno Que hoje eu te cortei na mão Eu não me curto na mão Mas aqui você se fudeu A parada não é sonho Não conversa com o artelo Até porque eu te mato Que nessa não dá sorte Ela que é a artelo Aí manda Carrega forte Carrega porra nenhuma Você tá mandando mal Então você se acostuma Aí Você não elabora Acorda quem você perdeu Pega tua mochila E cai fora Uma salva de palmas Família